Surfando na onda de locais misteriosos, hoje vamos de Triângulo das Bermudas, um lugar intrigante onde o impossível acontece. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Formalmente chamado de Polígono das Bermudas, a área do Triângulo das Bermudas compreende entre 1.1 milhão de quilômetros quadrados até 3.95 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se entre as ilhas de Bermudas, o que lhe deu este nome, Porto Rico, na Flórida, mais precisamente cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, sem contar que pega também uma parte das Bahamas. Situado no Oceano Atlântico, e só para efeito de curiosidade, a área do Triângulo das Bermudas, que são quase 4 milhões de quilômetros quadrados, é quase do tamanho da área que compreendem os países que fazem parte da União Europeia, que é de 4.324.782 quilômetros quadrados. Olha isso, família. Porém, a fama do local não se deve pelas suas dimensões, e sim pelos diversos relatos ao longo de décadas e séculos que contam histórias assustadoras e sobrenaturais que se popularizaram com o passar dos anos. No local, já desapareceram inúmeras embarcações, sejam de cargas ou navios de cruzeiro, sem contar no sumiço de diversas aeronaves tripuladas. Falando em aeronaves, o relato mais famoso sobre o desaparecimento de aviões, com certeza, é sobre o voo 19. Vale lembrar que os primeiros casos de relatos, ou os casos mais sistemáticos, começaram a ocorrer entre 1945 e 1950. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, há incidentes ocorridos no Triângulo das Bermudas que se contabilizam de 200 a uns mil, ou seja, muita gente já sumiu no local. Comentem aí! Para se ter uma ideia, família, essas mil ocorrências teriam acontecido nos últimos 500 anos, ou seja, desde a época de Cristóvão Colombo. Um sujeito chamado Howard Rosenberg afirma que em 1973, a guarda costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8 mil. É isso mesmo, família, 8 mil pedidos de socorro naquela área do Triângulo. Uma coisa é certa, durante o século XX, foram mais de 50 navios e 20 aviões que se perderam ou desapareceram por lá. Pessoal, lembra quando mencionei do famoso voo 19? Então, este foi um voo de treinamento de uma esquadrilha composta por 5 aviões, num total de 14 homens envolvidos na operação. Enfim, na tarde de 5 de dezembro de 1945, todos desapareceram sem deixar pistas, e até hoje não se sabe o que ocorreu. Teorias A Pessoal, há um caso famoso de um piloto chamado Bruce Journey, que afirma ter se perdido no Triângulo das Bermudas, e que teve seu avião puxado para dentro de um vórtice, uma espécie de túnel ou buraco de minhoca. Alguns a chamam de túnel do espaço-tempo. O caso ocorreu assim, o mesmo afirma que perdeu contato com a torre de comando, e quando se deu por conta, os instrumentos haviam parado, e seu avião teria voado sozinho a uma distância, segundo Bruce Journey, de 100 quilômetros em 10 segundos. Olha isso! Fato é que as teorias acerca do Triângulo das Bermudas vão de extraterrestres, fantasmas, furacões, gases tóxicos, vórtices de espaço-tempo, tsunamis, magnetismo altíssimo, o que explicaria a pane nos instrumentos dos navios e aviões, há teorias até sobre a cidade de Atlântida no local, mas isso é uma outra história. Família, então é isso, vou ficando por aqui, tem aquela voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, é nóis e fui!